O governador do estado do Rio, Faria Lima, acompanhado do de Alagoas, Divaldo Suruagi, inaugura em campos a exposição do açúcar, que com seus quadros e cartazes dá uma visão detalhada do funcionamento do setor. Na instalação do 5º Encontro Nacional dos Produtores de Açúcar, o governador Fluminense destaca aspectos da atividade canavieira. O ministro das Minas e Energia, Xijá Kuek, anuncia que uma das prioridades exigidas pelo presidente Geisel é a de preparar o país para a era da energia, que será muito importante nos próximos anos. Os canaviais deverão desempenhar um grande papel nessa era, devido ao Plano Nacional do Álcool, que já permitiu, ano passado, a produção de 600 mil metros cúbicos, devendo subir para um milhão até o fim de 77. A importância da cana-de-açúcar na economia brasileira pode ser medida pela ênfase da política oficial de modernização e racionalização da agroindústria. As usinas e os produtores são beneficiados pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, que com seu apoio técnico promove o aumento da produtividade. O Brasil tem condições de se tornar o maior produtor mundial de álcool em poucos anos. A indústria do açúcar em campos tem técnicas modernas e ano passado, o total produzido no Brasil chegou a 106 milhões de toneladas. As pesquisas agronômicas desenvolvidas em laboratórios, por entidades especializadas, também contribuem para a melhoria da produção. A indústria do Açúcar e do Álcool